O Money Report conversa agora com Martin Matos, um dos sócios da Green Care e um dos fundadores da Greenfield Global Opportunities, um fundo sediado no Canadá por brasileiros que têm foco no mercado de cannabis. Matos, o Brasil foi um dos primeiros países a ter legislação sobre cannabis, isso em 2015. Por que parece que avançamos tão lentamente nesse segmento na área de farmacêutica? É preconceito, é desconhecimento nosso? O que acontece? André, obrigado pela oportunidade. Eu diria que muito em função de preconceito, e o preconceito ele surge aí em função de tudo que sempre existiu de entendimento sobre o mercado da cannabis, sem o lado científico que tem se desenvolvido muito nos últimos anos, ainda não estar difundido o suficiente. De 2015 para cá, muito já se viu de pesquisas, estudos, conhecimento pela classe médica, tirando um pouco essa falta de entendimento de o que que pode ser os produtos de cannabis, o que que eles podem fazer de bem para a população em algumas patologias diferentes. Como isso está ficando mais e mais comum, isso ajuda a ir reduzindo aí, deixando esse preconceito menos fundamentado e, por outro lado, o lado científico mais fundamentado para combater esse tipo de visão. Meu caro, quanto foi investido na Green Care e que produtos vocês pretendem desenvolver e comercializar? Os nossos produtos comercializados, hoje a gente tem uma linha de óleos, ou seja, é um líquido que você administra nos pacientes na forma de gotas, gotas desse óleo. A gente tem também um produto de cápsula, um produto que é um creme com canabidiol, isso sempre foco no canabidiol e a gente tem também outros produtos aí para fazer o lançamento na área de alimentos, na área de outros cosméticos também. Perdão, você ia falar alguma coisa? Esses medicamentos, esses produtos, eles são voltados para que doenças, para que situações, só para deixar mais claro para o público, por favor. Perfeito. Desde o começo que a gente fez a fundação da Green Care, a gente se preocupou muito com o embasamento científico. Então, a gente tem uma área científica interna e, desde o começo, a gente pesquisou bastante para só fazer a promoção médica, ou seja, quando a gente conversa com o médico, a gente só faz uma exposição técnica de quais são os atributos que têm fundamentação científica para algumas patologias, ou seja, falando de uma outra maneira. Hoje, a gente entende que existe fundamentação científica o suficiente para falar de benefício em cannabis para ansiedade, dor crônica, autismo e epilepsia. E é justamente isso que a gente fala com a classe médica e aí cada médico vai fazer a opção pela dosagem, pela forma farmacêutica, seja cápsula, creme ou óleo para cada um dos seus pacientes. No caso desses produtos, eles servem para atenuar os efeitos, correto? Perfeito, exatamente isso. Você falou que é um produto que não cura a epilepsia, ele não cura o autismo, mas ele ajuda a aliviar os efeitos decorrentes do autismo, da epilepsia e assim por diante. Você falou muito na aproximação da comunidade médica. É preciso ainda mudar a concepção de grande parte dos médicos no Brasil sobre os benefícios dessas substâncias? Sim, essa é a nossa, eu diria assim, é o ponto central da companhia, do que a gente faz, é conversar com a classe médica, levando esse conhecimento para a classe médica. Eu diria assim que são raríssimas vezes em que a gente teve uma barreira muito grande da classe médica para conversar com eles. Eles estão, quando eles percebem que a conversa é sobre ciência, que é sobre fundamentos, que é sobre reações adversas, posologia, esse tipo de conversa técnica, a classe médica geralmente é mais livre do preconceito de isso ser a partir de uma planta que também origina uma droga para consumo recreativo, tal como, por exemplo, o ópio. É a mesma coisa. Então, o médico, a gente sempre, desde o começo das nossas atividades, sempre percebeu ele muito aberto a esse tipo de conhecimento que a gente levou para eles. Esses medicamentos que vocês trabalham poderão ser, já são fabricados aqui no Brasil? Não. Esses medicamentos, eles são, de acordo com a regulação da Anvisa, essa de 2015, eles só podem ser trazidos, importados para o país por meio de uma pessoa física. Então, esse é o mercado principal que existe no Brasil desde 2015, em termos de volume, mas em 2015 a Anvisa abriu a possibilidade de registro de medicamento, assim como qualquer outro produto vendido em farmácia, abriu essa possibilidade, desde lá até já tem medicamento registrado feito a partir de cannabis desde 2017 ao 2018 no país, e mais recentemente a Anvisa fez uma outra legislação permitindo outro tipo de registro, mais simplificado do que esse lá de trás, para fazer a venda, os cadais tradicionais de farmácia, e assim ter estoque no Brasil e tudo. Então, respondendo mais diretamente, hoje os produtos com que a gente trabalha são importados diretamente pelos pacientes dos nossos estoques fora do país. E qual o tamanho potencial desse mercado aqui no Brasil? Vocês devem ter uma avaliação, vocês têm um plano de negócios, como é que vocês analisam isso? Um trabalho que a gente tem se dedicado bastante ultimamente é tentar entender esse potencial, esse potencial de tamanho do mercado, ele depende muito das patologias, então existe aí um peso muito grande vindo de dor crônica. Dor crônica, salvo engano meu, são perto de 50 milhões de pessoas que tem, que sofrem de dor crônica no país. São vários casos, né? Óbvio que, óbvio, essa é a grande diferença, uma parte ínfima dessas pessoas estariam dispostas a usar um produto de cannabis, derivado de cannabis, muitas delas nem precisam, porque tem outras soluções também, com ótimos efeitos. O desafio é saber o quanto mais ou menos dessa população está disposta a usar um produto de cannabis. Quando a gente fala de outros países, por exemplo, de Canadá, essa utilização aí, se eu não me falho a memória, é algo como 0,5% a 1% da população que está disposta a fazer a utilização de produtos de cannabis. Até hoje, agora eu lembrei o número, a população do Canadá são pouco mais de 30 milhões de pessoas, no Canadá tem perto de 350 a 400 mil pacientes de cannabis, né? Então, a gente está falando aí, de fato, de aproximadamente 1% da população. Acho que no Brasil a cultura é um pouco diferente, as patologias não são as mesmas, o acesso à saúde não é igual, por isso que talvez faça sentido aí falar de 0,5% a 1% da população. Mas, assim, você desculpe a minha ingenuidade, talvez, mas, no caso de um medicamento, é importante o usuário do medicamento saber de onde esse medicamento é derivado? Exatamente no caso da cannabis, isso é importante no caso da cannabis e dos cannabinoides? Porque, assim, me parece que as pessoas procuram soluções. Não sei se eu estou sendo ingênuo, por favor. Nada ingênuo é exatamente o tipo de raciocínio que a gente gosta e que a gente promove aqui. Por exemplo, a nossa atuação, ela não é com o paciente, a nossa atuação é com o médico, porque o médico, sim, é a pessoa que tem condições de avaliar qual que é o melhor medicamento a ser ministrado para aquele determinado paciente. não é o paciente que tem que falar ah, eu quero este produto só porque ele é derivado de cannabis. É bem a nossa visão. É uma decisão médica, uma decisão técnica de fazer a sugestão para o paciente. Inclusive, aí, na ética médica tradicional, qualquer tipo de comunicação, de promoção da empresa farmacêutica direto com o paciente é considerada antiética justamente para não ter esse tipo de conflito com uma decisão que tem que ser essencialmente médica, técnica, sobre qual o melhor medicamento para aquela pessoa. Eu dei uma pesquisada e li que vocês consideram, aspas, né, que a mistificação nessa discussão sobre o cultivo da cannabis no Brasil e como esse aspecto deveria ser tratado. Afinal, se você, eventualmente, no futuro, vai comercializar em larga escala produtos derivados de cannabis, você teria que ter uma produção local. me parece que o único medicamento da qual se discute seriamente o plantio para uso medicinal parece ser a cannabis. Exato. Como esse aspecto deveria ser tratado? Porque você mesmo falou de opiáceos e outras substâncias consideradas perigosas que são empregadas em remédios. Como é que isso deve ser tratado? Há muita poluição nessa discussão hoje? Eu acho, totalmente, eu concordo totalmente. Isso é fácil, muito fácil de fazer o paralelo. Eu acho que, isso até levando a discussão para um outro ponto, parece uma discussão econômica viesada em que existe, principalmente no país, um conceito de que para o produto ser barato, ele tem que ser produzido localmente. Isso, assim, a gente tem muita teoria econômica e várias décadas aí de demonstração de que, na verdade, cadeias globais integradas geram benefício para a população, geram aumento de renda para a população. Então, fazendo uma comparação mais objetiva, dentro da própria indústria farmacêutica, todos os princípios ativos, a maior parte delas, assim, eu diria mais de 80% facilmente dos princípios ativos utilizados nos medicamentos brasileiros que são fabricados aqui, o princípio ativo, ele é importado, ele vem da Índia, ele vem da China, principalmente. Quando você pensa na indústria de, um outro exemplo, de brinquedos, ou talvez um exemplo até melhor, na indústria de eletrônicos, a gente tentou fazer isso, forçar com que a indústria de eletrônicos fosse fabricada localmente para ter um preço mais barato. A gente ficou nesse caminho aí décadas até perceber que isso estava fazendo um atraso no parque tecnológico do Brasil, que estava deixando o Brasil inteiro para trás. Então, acho que a discussão tem que ser muito mais objetiva. Qual que é a região que tem condições, pelo conjunto de clima, de custo próprio de produção, de legislação, mas qual que é a região que tem condições de produzir esse princípio ativo da maneira mais barata possível para que isso se traduza num custo mais baixo daquela medicação. E muitos se diz, ah, não, tem que ser no Brasil, tem que ser no Brasil, agora, tudo bem, o país tem a vocação agrícola que ele tem, mas, por outro lado, isso tem vários custos aí de controle. O que a Anvisa vinha sugerindo lá atrás, por exemplo, é esse tipo de produção no país ser só feito em ambiente fechado. O ambiente fechado não tem a mesma rentabilidade de como a gente encontra hoje produções, mesmo no Canadá, que já estão sendo feitas fora de estufa, nos Estados Unidos, em acres e acres de plantação de hemp, na Colômbia e na própria China, locais onde você consegue fazer a produção, o custo de produção da molécula do canabidiol muito mais barato do que seria aqui no Brasil, principalmente se considerado essas condições impostas pela Anvisa. Então, de fato, é uma discussão muito mais política do que uma discussão econômica financeira, como eu acho e a gente defende que deveria ser. Importante lembrar que também a gente não precisa pensar na canábis, que é algo que a gente defende aqui, como um medicamento substituto. Muitas vezes ele é um medicamento adjuvante, ou seja, é para ele ser utilizado em combinação com outros medicamentos para aquele determinado fim, que é também, geralmente, uma equação que funciona muito bem para o médico, até para o médico se sentir confortável na prescrição de não abandonar o tratamento de primeira linha, ou seja, o tratamento tradicional ou de protocolo, mas utilizar a canábis como algo que pode ajudar nesse tratamento. Poxa vida, você citou em 0,5% de potencial, de interesse, 0,5% da população, isso no Brasil dá 1 milhão de pessoas. 1 milhão, um mercado potencial de 1 milhão de pessoas. É muita coisa. Em qualquer lugar do mundo seria muita coisa, talvez não na China e na Índia, mas assim, é interessantíssimo isso que você está apresentando. E esse mercado teria condições de se expandir ou assim, vocês têm um estudo delimitando, olha, esse 1 milhão de potenciais consumidores podem ser alcançados ao longo de 10 anos, uma coisa assim, vocês têm esse estudo? A gente tem estimativas internas, mas são chutes mesmo, agora só para dar uma noção aí, a gente está falando que hoje no Brasil deve existir perto de 10 mil pacientes, ou pessoas que já utilizaram esse tipo de tratamento. Isso desde 2015, ou seja, em 5 anos a gente cresceu de 0 até 10 mil. Obviamente, isso é uma taxa de crescimento muito grande, mas a gente é muito pé no chão com essas estimativas que falam que vai estar em todo lugar daqui a 2 anos, não, porque justamente depende de um convencimento do decisor da prescrição de que de fato isso é um tratamento adequado para aquele paciente. A gente está falando que no Brasil são 450 mil médicos em atuação no país, com CRM ativo. Isso é muita gente, então até você conseguir falar com todos esses médicos, eles terem essa confiança e a partir daí os pacientes se sentirem confiantes também em utilizar o medicamento quando é indicado pelo médico, porque muitas vezes o paciente só troca de médico. Isso é uma coisa de longo prazo, não é algo imediato, não, na nossa visão. A gente tem uma visão bem conservadora em relação a esse otimismo exagerado do crescimento do mercado. Tá legal. Meu cara, o Manner Report conversou com o Martin Matos, um dos sócios da Green Care. Muito obrigado. Muito obrigado. Tchau. Tchau. Legenda por Sônia Ruberti